Aô, potência, tá perdendo, tá pulando Bolei tudo, tá podendo começar o dia bem Bora aqui, rapaz, bora Eu não tô nem aí pra sua capitão O capital que gira não fica no centro Nem hoje nem nunca que o mano da roça Perdi em vivência pro mano de gueto Enquanto você tá tremendo por carregar 3G no back Eu já não sinto medo Porque desde quando eu era criança Sempre me ensinaram a bolar no pai É a roça, voz, mete o respeito Cachar seu jogo nos meus fãs Grave no som da Hilux Fazendo esse jogo de jeito Tem mil e que tá nessa porra Vou meter logo um cultivo de erva e cogumelo Morrou a tarada, narcótica, vaque e galinha De preto, eu escuto no pé Tô pentando louco, chamei pra colar Cachar em Derek Lewis nunca vai acabar Vinte puta no lago, achando que é spaw Quê? É a madrinha de pirãs Com o que seu dente não arranha Joga a casa no truque e ganha Muito bem, brinca com a rau Vinte e me manda, te dou o que cê quer Cê quer silicone e o que a gente pode Vem de frente que cê vai levar um pau Meu mano te fura só com a parafrota Fla de esse puta não vale o real Hoje eu faço, você faça mal Não, 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 cê não vai fumar no milharão Quero que se foda, montei meu arém Não, não, só que eu sou pra agradar alguém Cerveja, ei Eu não bebo energético, só café com cachaça da rosa Jogando uma zinuca na minha padeira Que bebida gostosa Ela quer ir pra minha fazenda Então joga bucete na relo que cê gosta Não se base no rap, no tempo, no funk Pra os moleque da rosa Essa se vence, olha na praça Bola um paeiro que manda o te base Tem uma plantação Cheio de fumo dentro da minha casa Minha corrente tá brilhando Não mais que eu, mas mano tá comandão Jogo ele se põe calo Deixo na mesa com a porta do meu baseado Na minha fazenda, coleção de pato É que não é até tipo irmã de piranha Foda-se, otário, esse seu namorado Tô precisando, meu irmão, meu talgado As moleque da rosa As moleque do tempo Porque ela se molha Quem não deve não teme Geral é que sabe que é uma lenação E os mano aqui da rosa Fala que eu sou bom De mão bolou essa bomba Dar que cais um trança a lombra E eu encostei pra mostrar como foi Fazendeiro em vugói tragou a bad rural Pra liga abusada, duas vinho ver Só quer chupar o meu Bote na brisa com os mano de rosa Cê sabe que agora é nóis Puta maluca, meiga e abusada Não pique anita, só quebra o boy Não quero mais Só quero fumar meu pai Com mais maninho e nada mais Demônio da roça Roça o piro nessa vagabunda que ela gosta Cê roça a boss, meu maninho de fato Pra todas vagabundas Welcome to the moto Todas vagabundas Welcome to the moto E a cerveja, hein?